Estamos começando mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal, Bianca por aqui, e se você é novo e não sabe como funciona a dinâmica desse vídeo de perguntas e respostas, a gente pega perguntas que vocês mandam lá nas nossas caixinhas que a gente abre nos stories do Instagram, se você ainda não segue a gente vai deixar aqui na tela pra você seguir, e traz pra responder de forma mais completa, elaborada, perguntas de diferentes temas aqui nos vídeos. Inclusive temos vários vídeos de perguntas e respostas aqui no canal, você já pode procurar pra maratonar depois. Vamos então à primeira pergunta. É verdade que tem que pagar um calção além do aluguel para moradia aí? Sim, é verdade. Assim como no Brasil, né, que você tem o calção, aqui a gente chama de depósito. Então no momento que você vai assinar o seu contrato, que você vai pagar o seu primeiro mês de aluguel, as taxas da imobiliária, do agente, enfim, você também vai fazer o pagamento do depósito, que normalmente é o valor do seu aluguel mensal. Então esse depósito, ele vai ficar retido até o final do período do seu contrato. E caso, né, você extraia alguma coisa, faça alguma coisa no apartamento, enfim, ele tem o objetivo de resguardar o dono do apartamento. Então ele vai ter o direito de ficar com esse depósito, caso não esteja alguma coisa em ordem aí no apartamento no momento da entrega. Então sim, você vai ter que fazer esse pagamento logo de início, no momento que você assinar o contrato. Aliás, a gente tem um vídeo super completo sobre aluguel, passo a passo, em relação a taxas de imobiliária, etc, dicas. Vou deixar linkado aqui no card para você assistir depois, se você tiver dúvidas sobre esse assunto. É possível ir de uma cidade a outra caminhando? É muito possível ir de uma cidade a outra caminhando. Por exemplo, você pode ir, considerando cidades centrais de St. Julian's a Slima, caminhando em 30 minutinhos, você já está em outra cidade. E ainda caminhando pela Orla com uma paisagem linda do mar durante essa caminhada. Então sim, é super possível, claro. A gente considera, né, a ilha é um país pequeno e tal, mas se você quiser caminhar do sul da ilha para o norte da ilha, é um pouco tenso, um pouco demorado. Mas não recomendo, né? Mas, enfim, de cidades que são super vizinhas, pertinho, você vai conseguindo andar pela Orla que você nem vê se já está em outra cidade, sabe? Você está em Slima, depois está em Zira, Tachibishi, daqui a pouco você já está lá em Valeto e você nem viu. Então sim, dá para você andar de uma cidade a outra aqui em Malta. Agora, para quem está pensando em se mudar para Malta, olha só essa pergunta. Qual seria, na sua opinião, uma boa época para mudar para Malta? Olha, boa época sempre vai ser aquela que você puder se mudar para Malta, certo? Às vezes fica ruim a gente se prender muito a isso. Porém, se você tem, assim, um tempo, está se planejando, está se organizando, quer escolher aí o melhor mês, a melhor época, eu diria assim, considerar em relação à demanda de aluguel. Porque se você pensa em morar aqui, uma das primeiras coisas que você vai ter que resolver de burocracia é você encontrar um lugar para morar, certo? E quando a gente fala em demanda de aluguel, disponibilidade de apartamentos de casas, durante alta temporada, no verão, meses de junho, julho, agosto, até setembro, vai colocando aí, são meses que tem muita gente na ilha e muita gente alugando lugar, né? E às vezes até apartamentos que são para ter long term, que acabam virando Airbnb durante essas temporadas, né? Para os donos dos apartamentos aproveitam para ganhar mais dinheiro. Então, acaba que a disponibilidade de apartamentos de casas diminui, né? Porque tem muita gente na ilha. Então, se mudar durante essa época, eu não acredito que seja a melhor época para se mudar. Então, eu indicaria qualquer mês fora da alta temporada. Então, já começando o inverno, final de ano, em torno de outubro, novembro, dezembro, até comecinho do ano, são boas épocas, você vai ter mais disponibilidade aí para você fazer as coisas tranquilamente e procurar apartamentos. Maior parte dos lugares aceita cartão da Wise? E sim, aceita em qualquer lugar, gente. O cartão da Wise, ele tem bandeira Visa. Então, Visa e Mastercard, né? São as bandeiras que você vai encontrar em qualquer maquininha, em qualquer lugar, tanto aqui de Malta como do mundo, né? Então, o cartão da Wise você vai conseguir utilizar em qualquer estabelecimento, muito tranquilamente, inclusive no ônibus, se você quiser usar, né? O contactless para você pagar o seu ticket do ônibus. Tem passeios para as ilhas de Gozo e Comino todos os dias da semana? Sim, todos os dias vai ter passeio, vai ter disponibilidade, só não se tiver um tempo ruim, muita ventania, que acaba que os barcos não saem ou se estiver chovendo. Do contrário, tem passeios durante o verão e durante o inverno, então, independente da época que você vier, vai ter como você passear para essas ilhas. A gente vai deixar, inclusive, um vídeo linkado aqui, que já vai te ajudar em relação a ir até Comino, né? Uma das ilhas aqui que você mencionou. E se vale a pena ir no inverno? Eu visito lá o Lago no inverno, mostro tudo para vocês, como que funciona para você comprar o ticket, etc., que é a forma mais barata de você ir até lá. Então, já clica aqui no link para assistir depois. Atenção, você que está querendo fazer intercâmbio aqui em Malta, pode ser que a próxima dúvida seja uma dúvida que você tenha. Olha só. Se eu ficar dois meses como turista e depois fechar um curso de inglês de três meses, precisarei do visto? Olha, você tem como ficar como turista três meses aqui em Malta. Então, não teria por que você fechar dois meses e depois você fechar três meses, sabe? Você fecha primeiros três meses, que você pode fazer um curso de inglês aqui por três meses sem precisar de visto de estudante. E caso você queira aumentar, ali no caso, né, você precisaria, então, aumentar dois meses, já que você quer ficar cinco meses, aí sim, para esses dois meses adicionais, você vai precisar aplicar para o seu visto de estudante. Aí, nesse caso, você vai fazer alguns dias antes, aí, desses 90 dias, desses três meses acabarem. E eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu falo exatamente todo o passo a passo para você que quer aplicar para o visto de estudante. Para arrumar um emprego, o que é preciso ter em questão de documentação? Primeira coisa, você precisa estar legalmente aqui na ilha, né? Primeira coisa para você ir atrás, aí, de uma vaga de emprego. E, no caso, é você encontrar uma oportunidade, uma vaga em uma empresa. Tendo isso feito, né, você feito uma entrevista, passado, tudo certinho, aí que você vai dar entrada, né? Você não precisa ter as coisas antes para dar entrada. A não ser que, atenção, você esteja aplicando para uma vaga em que você vai ter necessidade de apresentar que você tem alguma qualificação, um diploma, né, uma graduação, que aí é interessante antes, porém, não é uma obrigatoriedade, né, mas é interessante você já ter aí o seu histórico de faculdade, seu diploma, todas essas coisas já traduzidas, né, juramentadas em inglês, porque vai facilitar a tua vida no momento de você apresentar todas as documentações para aplicar para a sua permissão de trabalho, né? Esse, no caso de você precisar comprovar uma graduação, né, que você tenha ali um nível de conhecimento específico. Do contrário, você vai apresentar os documentos que eles vão te pedir, né, no momento que você for fazer o teu processo. A empresa normalmente ajuda, né, vai te passar todo o checklist, inclusive de exames que você vai precisar fazer, mas você vai fazer tudo aqui em Malta no momento que você estiver dando entrada no processo. Então, antes, né, é legal você já deixar essas coisas traduzidas, né, dependendo da vaga que você vai aplicar, já ter tudo isso bem encaminhado, né, importante, ter o passaporte estar válido, você estar legal aqui no país e, de resto, vai atrás aí do inglês estar afiado para você conseguir aí uma entrevista e passar numa vaga de emprego. Preciso de indicação de agência, por favor. A gente sempre recebe perguntas, tanto no nosso Instagram como por aqui, de indicação de agências de intercâmbio. E a gente vai deixar aqui a indicação de uma das agências parceiras do Viva Malta, que é a Blue Intercâmbios. Se você quiser solicitar um orçamento com a Blue, você consegue fazer diretamente pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Você já solicita esse orçamento para conversar com a Blue, marcar e agendar uma consultoria gratuita para eles entenderem os seus objetivos e você já se organizar aí para vir aqui para a Malta. Então, já conversa com a Blue pelo link aqui embaixo. É difícil achar quarto para uma pessoa? Difícil é sempre relativo, né, gente? Aqui em Malta, o que você vai ter que fazer para encontrar um quarto, né, num apartamento com outra pessoa? Muitas vezes você acaba fechando apenas algumas semanas em acomodação estudantil, né? Para depois você encontrar um lugar que seja mais em conta, você vai ter que fazer no boca a boca mesmo. Ou conversando com o pessoal da sua escola, que às vezes está na mesma situação, né? Você já forma um grupo, vocês já conseguem fechar, às vezes, um apartamento juntos, ou até mesmo se colocando à disposição, perguntando em grupos, né, de Facebook, de brasileiros, ou até mesmo de expats para você buscar essa vaga, né? Não tem, assim, sites específicos que você possa colocar lá e buscar, tem que ser na raça mesmo, perguntando para achar alguma vaga. Chip de celular é melhor comprar no Brasil ou somente quando chegar em Malta? Vou para intercâmbio. Você pode fazer dos dois jeitos, depende muito do que você está buscando, né, se você já quer sair com o chip do Brasil, aí você consegue comprar, sim. Ou você, quando chegar aqui, também já comprar, é super fácil. Assim, em questão de custo, aqui vai acabar saindo mais barato de você comprar um chip. Inclusive, muitas escolas dão até o chip já para você e você só precisa recarregar com créditos. Depende da escola aí que você vai estudar, né, se você já vai ter esse chip disponível. Mas pode ficar tranquilo que você consegue comprar aqui também. Se você quer saber exatamente todas as opções, onde eu falo de forma mais completa sobre essa questão de chip, vou deixar linkado aqui no card. Temos um vídeo falando exatamente sobre isso, quais as opções que você tem para trazer chip aqui e eu te explico com mais detalhes, inclusive dando dicas de operadoras. Então, já assiste lá depois. E para a gente finalizar, vamos falar sobre transporte, sobre locomoção, que é uma grande dúvida, né? Você quer saber como você vai chegar aí nos pontos turísticos, se locomover no dia a dia? Olha só essa pergunta. Como se locomover em Malta? É uma pergunta geral, porém, a gente já consegue elaborar aqui e já vai te ajudar. Quando a gente fala em transporte público, primeiramente, aqui a gente é bem servido de ônibus. Então, tem bastante rota, bastante trajeto que vai te ligar a todas as principais cidades, principais pontos turísticos. Então, se você está vindo visitar, enfim, passar um curto período, você consegue fazer tudo de ônibus. Pode ficar muito tranquilo. A gente também, caso você prefira, seja mais cômodo em diferentes situações, você consegue utilizar carro por aplicativo. Por exemplo, o Uber, né? A gente também tem outras empresas aqui, que é a Bolt e a Icabs, que são ótimas. Inclusive, a Bolt é a nossa favorita, né? Mas você pode baixar os três aplicativos para você ir vendo qual que está mais barata, etc. Você pode também alugar patinetes elétricos aqui para ir de um lugar a outro, para a Orla, um lugar pertinho, né? De ponto A a ponto B e deixar o patinete elétrico lá. Você consegue fazer isso pelos aplicativos da Bird e da Bolt. E também você, se quiser, você pode alugar um carro aqui para o período que você estiver aqui, caso você se sinta mais confortável. Tem diferentes empresas que você já consegue alugar o carro diretamente no aeroporto para você curtir aí o seu período aqui na ilha. Resumidamente, é isso, né? É interessante de você saber também que aqui o transporte público para residentes é gratuito e para quem é estudante e vai ficar um período mínimo de três meses, você também consegue aplicar para o cartãozinho personalizado da Telinja para você andar gratuitamente. Do contrário, você vai pagar diretamente para o motorista ou através de cartõezinhos de turismo para você utilizar o transporte público. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo que tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que a gente falou nesse vídeo ou outras dúvidas também que você queira saber, deixe aqui nos comentários, deixe sugestões de vídeos também, outros vídeos que você quer ver aqui no canal, além desse quadro de perguntas e respostas que a gente traz aqui para vocês. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever neste canal para você não perder os próximos vídeos e a gente se vê. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri